O que é que você faria com 100 mil dólares na sua conta? Este será o prémio para o vencedor do primeiro BBA, Big Brother Angola. As audições acontecem já no dia 22, sábado no Centro de Convenções de Teletona. Estarão os angolanos preparados para assistir a um reality show totalmente feito por angolanos? Saiba a opinião dos nossos interlocutores. Será que as angolanas vão aguentar esta pressão de um reality show? Boa tarde, eu sou chocolate. Acho que sim, acho que as angolanas estão preparadas para um reality show feito por angolanos. Porque nós devemos ser criativos, devemos acreditar em nós mesmos. É a primeira vez que vai se realizar aqui o Big Brother. Ninguém ainda sabe como será, até porque nós só vimos isso na televisão, só vimos isso nos outros países a realizarem. Nós nunca tivemos uma experiência assim. Eres capaz de te inscrever no Big Brother Angola? Bem que fosse possível, sim. Porquê? Eres capaz de expor a tua privacidade para todos os angolanos verem? Bom, independentemente dos meus atos, né? Acho que não é a minha vez, né? Ainda não chegou o meu momento e não me inscrevi. Olá, paizinho. Obrigado. Então, eras capaz de te inscrever? Sim. Porquê? Estou capaz de escrever tudo. Era capaz, na boa. Acho que é bom, é uma nova experiência. São pessoas diferentes, até porque é bom fazer amigos. E mostrar a nossa verdadeira personalidade dentro da casa, né? Não, porque acho que é muita indescrição, a gente se expõe muito. A idade permite, mas eu não me inscreveria. Porquê? Porque, bom, eu nunca pensei em participar em programas assim. Principalmente aqui em Angola, que temos uma cultura totalmente diferente. Temos um pensamento totalmente diferente acerca disso. O prêmio para o vencedor do Big Brother Angola é, são 100 mil dólares. O que é que farias com esse dinheiro? Muita coisa. Acho que realizaria um dos meus sonhos, que é uma viagem para a Europa. No princípio, olhar pela parte mais atrasada, tal como as crianças que se encontram doentes, a escola, que ainda não foi reabilitada, e o resto eu desbundava com eles, isso sim. Ok, ias começar por ajudar os mais necessitados, não é? Sim, sim, pobres e carenciados. Investiria em novos investimentos e há... Eu digo pelas duas coisas, porque não vai aparecer ninguém que vai dizer eu não gosto de dinheiro. Desculpa, todo mundo gosta de dinheiro. E depois o que vem a seguir ao dinheiro? A fama. O que é que estás a esperar deste Big Brother, uma vez que é o primeiro? Achas que os angolanos terão um bom desempenho, vão portar-se mal ou nem por isso? Eu espero que sim, eu espero que corra tudo bem, que dê tudo certo, desejo o melhor para as pessoas que participarem. Todo mundo está ansioso para ver como será, sim, mas eu acho que será uma boa ideia. Pelo que eu tenho visto ao Big Brother brasileiro, não digo que temos que imitar, mas também o que há por vezes é falta de sinceridade, ou seja, temos que ser nós mesmos, mostrar o que nós somos, não tentar ser alguém que nós não somos, dentro da casa, porque estamos rodeados de pessoas novas, não. Pessoas novas como pessoas velhas, não importa, temos que ser aquilo que nós somos, dentro ou fora da casa. Gostas de ver o Big Brother? Gosto. Por quê? Gostas de ver o quê no Big Brother? As mulheres, a boa vida que eles têm lá dentro. Gosto de ver chuchuado, outras coisas, com lanche chuchuado. Angolano. Gostas de ver o quê no Big Brother? Com lanche chuchuado, chuchu na baby. Com lanche chuchuado, chuchu na baby. Damas que estão aí na ilha. Achas que os angolanos estão preparados para ver um reality show feito por angolantes? As pessoas, muita gente hoje em dia, quando ouviu falar Big Brother angolano, diz, vai ter confusão, as mulheres angolanas são mais estressadas, podem querer lutar e não darem limites por ser um programa. Mas não há diferença, o angolano brasileiro, eles vão saber, vão ter em mente que isso é um programa e tem que impor limites, não chegar ao ponto de lutarem. Vai fazer muita brincadeira aí, sei lá, muita malandrisse, coisas que o angolano sabe, gosta. Na minha opinião, eu digo também que é uma boa ideia, porque nós temos que puxar mais pelo nosso país. Visto que quase o Big Brother África, nós, pois houve a participação da Tatiana, e na participação da Tatiana houve muitas calúnias a respeito dela, disseram que ela se portou mal, não sei o que, mas outros podiam fazer o que bem entender, diziam que é normal. Mas quando é no nosso país, as pessoas querem criticar, querem puxar mais pelo lado negativo, e eu não concordo com isso. Eu acredito que eu espero ver uma boa coisa nesse Big Brother Angola, certo? E eu acredito, como é que eu posso dizer, acredito no meu povo. Aconselharia as pessoas, né, que quiserem participar, que participem. Nós as três estamos ansiosas para ver o primeiro Big Brother do nosso país. Espero que vocês também.